Música Canta assim Eu vou Cansar mais de um Minha um De nada Me escrair Pra te ver sorrir Com os dois E o céu que eu quero Eu vou Cansar mais de um Minha 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 um Canta assim Canta assim Canta assim Minha um De nada Me escrair Pra te ver sorrir Eu posso Escolar em sede Porque Eu só Quero aparecer Enquanto Aparecer Eu quero Ar Do seu Ar Eu vou Cansar mais de um Minha um De nada Me escrair Pra te ver sorrir Eu posso Escolar em sede Porque Eu só Quero Você Enquanto Aparecer Eu quero Eu quero Contar Do seu Lado Eu tenho Cinto Amor A emoção Amada Leva Tornando E vem A vitória Cantando Como Eu estou Vou Amar Amor E o O É A cruz E o É Amor Amor E o Amor E o Amor 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 Alegria Amor 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 Eu sei que eu sou a noite de marido, já sei que eu tenho a vontade de cantar, eu sei que eu sou a noite de marido, eu sou a noite de marido, eu sou a noite de marido. Eu sou a noite de marido, 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 eu sou a noite de marido A Bora... Nesta jornada é feliz. Faça sua parte. Vai na turma um bíblico, passiva seu, primórdia Brasileiro. Eu sou o Batebaldo.